Fala galera, beleza? Seja um minuto mais um vídeo e pessoal, acabou de lançar 3 novos itens gratuitos aí Link dos itens tá na descrição, tá? Temos o primeiro aqui, essa plaquinha, gratuito aí, tá? Eu não sei se é por tempo limitado esses itens, tá pessoal? Então, adquire os itens bem rápido aí Temos esse outro item aqui, tá pessoal? Ó, gratuito Também o link tá na descrição, tá certo? Outro item gratuito aqui, ó, também vai estar na descrição Pessoal, adquire esses itens aí porque eu não sei se é por tempo limitado Então, aproveite aí, tá? Porque se for por tempo limitado, vai ter pouco tempo pra você tá adquirindo o item, tá bom? Então, os 3 links dos itens tá na descrição Deixa aqui o like, se inscreve no canal, fica por aqui E comenta pros amigos, tá bom? Então, isso aí eu ficando por aqui Nós vemos até no próximo vídeo E comenta pros amigos, tá bom? E comenta pros amigos, tá bom? Tchau, tchau, tchau E comenta pros amigos, tá bom? Obrigado.